Também na sexta-feira foi realizado no Cine Teatro São José o nono seminário Capoeira, Educação e Cultura Afro-Brasileira. O evento recebeu na ocasião o pesquisador em História da Escravidão no Brasil e autor do livro A Capoeira Escrava, Carlos Eugênio Soares Líbano. O seminário Capoeira, Educação e Cultura Afro-Brasileira tem o objetivo de valorizar e incentivar a prática desse esporte em Campina Grande. Além disso, ele destaca a importância da cultura negra na formação da identidade do país. A gente vem mostrando ao longo do tempo, ao longo dos anos, mais de uma década de trabalho só no projeto Capoeira na Escola, a Capoeira de Campina Grande já tem mais de 30 anos, o que nós podemos contribuir com a educação, que é o principal. Nós conseguimos contribuir, melhorar o ambiente escolar com o trabalho da capoeira, diminuir a violência, diminuir a evasão escolar, fazer da escola um ambiente mais agradável, mais atrativo para as crianças e passar ensinamentos importantes também, como a disciplina, como o respeito à hierarquia, tudo isso se aprende na capoeira. Na última sexta, aconteceu uma palestra com o historiador Carlos Eugênio Soares Líbano, referência na pesquisa sobre cultura afro-brasileira. A capoeira é o nosso lugar no mundo, nossa forma de ser como brasileira, nossa identidade. O meu objetivo é que os capoeiristas cada vez mais estudem, leiam, porque eles vão ser professores de capoeira nas escolas. E a capoeira não é só a roda, é principalmente a roda, mas é também um legado, uma cultura, uma tradição, uma filosofia de vida, uma visão de mundo. Então, para ensinar capoeira, tem que ter um arsenal de conhecimentos. O meu objetivo principal é estimular o jovem a pesquisar e ter as suas próprias ideias, inclusive discordando das minhas, que é normal e bom que aconteça isso. Para o público, um evento que apresenta conhecimento, esporte e traços marcantes da cultura que precisam ser valorizados. A prática da capoeira, que é uma prática genuinamente brasileira, que trabalha as culturas e as manifestações culturais afro-brasileiras, acima de tudo também trabalha a questão da criança, do adolescente, da identidade negra. E também, assim, para mostrar para a sociedade que a capoeira não é só pernada. A gente está estudando, a gente está pesquisando. Então, quando a gente estuda, a gente está engrandecendo e enaltecendo os nossos antepassados, né? Os afro-brasileiros, os africanos que estiveram aqui sofreram muito para que hoje a gente pudesse ter a capoeira, tivesse um coco, uma ciranda. Então, toda essa cultura do Brasil deve ser enaltecida. O Brasil deve ser enaltecida, a gente está emaltecida.